Eu queria pedir um abraço para todos que vocês acham muito ruim Para todo mundo bater palmas, depois vocês vão me ficar com taxado E segundo, eu queria dedicar a Saraúda, o canal do casal Casal do dia Vamos aí, vamos pra ti Obrigado Bora subir, bora Obrigado Muito obrigada I'm so glad for you So fast I see, but it will not 4 years Stars shining through the blood Nine trees of sink through its closed For birds singing in the sycamore tree O que é isso? 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 O que é isso?